Olha só, gente, o Fala Carlão aqui no Encontro de Clientes da Biogênesis Bagó, aqui do meu lado tem um ícone da distribuição no agronegócio brasileiro, que é o Férez Soubia, do Grupo Alvorada. Férez, obrigado pela sua gentileza aqui de falar com a gente, viu? É sempre um prazer, Carlão. Você sabe que eu tava com uma saudade de você, rapaz, eu não vi o Férez assim pessoalmente aqui, eu acho que desde a pandemia, né, rapaz? É verdade, é verdade. Você tá bom? Faz tempo que não nos encontramos. Pois é, aliás, eu queria começar por aí, porque lá na pandemia você teve, vamos dizer, você aprendeu bastante no período lá, né? É, eu sofri um pouquinho. Pois é, mas a vida, quando a gente sofre a gente aprende também. Aprende, com certeza, com certeza. Caboclo, o que você achou aqui da palestra do Chá, enfim, da mensagem que ele trouxe aqui? Ah, eu achei excelente, né, é aquilo lá, é começar o fazendeiro, o pecuarista, de uma maneira geral, ver o negócio como uma empresa, né? Ver como a gente vê o nosso negócio, né, de distribuição, de revendas, e ele tem que ver a fazenda como um negócio lucrativo, um negócio que tem que dar retorno. E, como diz o Chá, dá retorno. Dá retorno, pois é, rapaz, eu tava comentando com o Chá, é interessante o tanto de gente que tá ganhando dinheiro, o tanto de gente que tá perdendo dinheiro. E parece que, eu fico aqui pensando, se a gente extrapolar isso pra oficina mecânica, pra advogado, pra qualquer área, parece que a situação sempre vai ser mais ou menos parecida, né? Eu diria que não é mais ou menos parecida, é exatamente igual. É, né? Você tem aqueles que não têm competitividade, e aqueles que estão na média, e os que têm alta competitividade. O que que acontece? Esse pessoal é que se supera, esse pessoal que é competitivo, esse pessoal é que cresce, ganha mercado. Você sabe que eu vivo criticando aqui a nossa geração, muito da nossa geração, falo que fica criticando os jovens de hoje. E aí, no fundo, sabe o que o pessoal fala? Outro dia eu falei sobre isso. O pessoal costuma comparar a elite da nossa geração, e eu sempre separo, a geração, gente, tem a elite, tem o meião e tem fundo. Você não pode comparar a elite de uma geração com o fundo da outra, né? Porque eu falo assim, se comparar a elite desta geração com a nossa elite, a geração que tá chegando agora é muito melhor, hein? Só anda pra frente o mundo, hein? É, é a mesma coisa você querer comparar o Ford lá em 1890, né? Exatamente. Comparar hoje com o Elon Musk e com a Tesla. Se você trouxer pro momento atual a Ford de 1890, de 1890, vai ser exatamente a Tesla de hoje. É, exatamente isso. Agora, vem cá, que belo investimento a Biogenes Bagó. O que você achou lá hoje, nós de manhã pudemos conhecer essa nova fábrica aí, vocês são parceiros? Me fala um pouquinho dessa relação. Não, nós temos uma grande parceria com a Biogenes Bagó. E eu sempre falo, né? A parceria são entre as pessoas, essa é a verdade. Entendi. Então, é uma equipe que eu conheço há muitos anos, eles também me conhecem há muitos anos. Não tinha como não dar certo, né? E com relação a essa fábrica nova, realmente pra mim, quando eles adquiriram, já faz algum tempo, um ano, foi uma surpresa pra mim, tá? Porque não tava no radar deles, pelo menos que eu soubesse, que eles iam investir em fábrica aqui no Brasil. Eles estavam investindo na China, na Coreia, mas antes na China, como ele falou, veio a pandemia e eles acabaram vendendo a parte deles, né? Que lá tem sempre que montar com o governo de sócio, né? E realmente, pra mim, foi uma surpresa. E bacana, estão aí investindo no Brasil, acreditando mais um, como nós. Mas é isso mesmo. E falar em acreditando como nós, pra gente fechar aqui nossa conversa. Outro dia eu tava comentando com você, eu estive lá no Tocantins e parei lá, fui fazer uma visita numa filial sua. Achei maravilhosa. E como é que você tá hoje? Como é que é o Alvorada, tá esse plano de expansão de vocês? Quantas lojas estão? Então, como é que é? Então, hoje nós estamos com 56 lojas, né? Devemos abrir mais três esse mês. Três. É. E aquilo, como eu havia dito pra você, né? O nosso foco não é quantas lojas, né? E sim, achar uma maneira de se situar no mercado de pecuária do Brasil, pra poder atender o máximo de produtor possível. Com seriedade, com qualidade, com produtos de inovação, com... Portfólio... Portfólio completo. Completo, exatamente. Mas o importante é saber aonde que dá pra gente entrar e poder atender. E é o que nós sabemos fazer, o que nós fazemos há 37 anos. Ou seja, na verdade, vocês não estão numa corrida contra relógio, não é isso que é importante? Não, não é isso. Não é isso. Nós estamos bastante conscientes de saber... Por exemplo, esse ano, com essa crise... Não vou dizer crise, eu não gosto de chamar de crise, né? Com esse ciclo de baixa de pecuária, houve uma retração muito grande. Somou-se a governos e etc e tal. Então, foi uma baixa maior. E aí, a rentabilidade cai, porque o pecuarista se retrai e etc. Nós continuamos investindo, né? Só esse ano nós vamos abrir 20 lojas. Então, a gente acha que no momento em que estiver crescendo, a gente vai estar bem. Evidentemente, isso daí você precisa estar bem financeiramente, né? Pra você não queimar cartucho. Com certeza. E, obviamente, a gente que investimento, a hora de fazer investimento é a hora que está em baixa, né? É na crise. É na crise. Na crise é que se faz o investimento. Eu acho, porque aí você se prepara pra hora que estiver tudo bem, você já está com o motor ligado e acelerando. Maravilha. Ó, querido, obrigado, viu? Foi uma honra falar com você. Sempre muito bom te ver, viu? Eu que agradeço. Prazerzão estar aqui com você de novo. Maravilha. Férias Soubir, aqui da Alvorada, conversou comigo aqui no Encontro de Clientes da Biogênese Bagó, direto de Curitiba. Valeu, gente!